O que é isso? O que é isso? Amém. Aplausos 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 A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. e dizer que somos inibidos Para não parar de me trazer Eu nem amei Porque eu ainda não fui Eu ainda não fui Eu ainda estou a fazer isso Porém porque não exatamente Eu também estou a fazer isso Mas eu não acho eu Porque eu não fico Mas eu não fico Eu não fico Eu não conheço Eu não fiz isso Eu não sei Eu não sei Eu não sabia Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?